Estuda Mais Estuda Mais Colocar a hashtag química e a sua questão de química logo depois Você pode também mandar o seu nome completo Para que eu diga aqui quem foi que enviou essa questão A questão de hoje foi enviada pelo Pedro Moura Olha só, calcule a massa de hidróxido de sódio, NaOH Que devemos dissolver em água para preparar 5 litros de solução molar 01 Então a gente já tem alguns dados interessantes aqui A primeira coisa, calcule a massa Já de cara o exercício fala para a gente o que a gente está procurando A gente está procurando uma massa, beleza? Ele fala que a massa é de NaOH Qual a importância dele me dizer qual é a molécula que a gente tem? Que com a molécula a gente consegue fazer o cálculo da massa molar Como que eu faço esse cálculo? Bom, a gente vai pegar, vamos separar essa molécula nos seus elementos Eu tenho aqui o Na, eu tenho o O e eu tenho o H Ou seja, eu tenho o sódio que é o Na, eu tenho o O que é o oxigênio e o H que é o hidrogênio Eu vou colocar eles aqui separados, Na, O e H Cada um deles aparece uma única vez dentro dessa molécula Então basicamente eu vou colocar as massas atômicas deles e vou somá-las Por exemplo, lá na tabela periódica diz que a massa do sódio é igual a 23 A massa do oxigênio é igual a 16 e a massa do hidrogênio é igual a 1 Como cada um deles aparece uma única vez dentro da molécula Eu não vou precisar multiplicar eles pela quantidade de vezes com que eles aparecem Porque eles aparecem só uma vez Então eu vou pegar a massa que eu tenho deles e vou somar 3 mais 6 dá 9, mais 1 dá 10 Fica 0, sobe 1 1 mais 3, fica 4 Então eu tenho 40 gramas por mol Esse valor aqui que a gente tirou a partir dos dados da tabela periódica Que são a partir dessas massas que vêm da tabela periódica É a minha massa molar Então a gente tem uma massa molar de 40 gramas por mol Sempre que o exercício te dá uma molécula você consegue fazer o cálculo da massa molar Beleza? Às vezes o exercício nem te dá a molécula, mas ele te dá o nome da molécula E a partir do nome você tem que saber a nomenclatura para montar a sua fórmula molecular Por exemplo, ele poderia ter escrito hidróxido de sódio ao invés de colocar NaOH E aí você teria que saber que o NaOH é o hidróxido de sódio E a partir daí fazer esse cálculo da massa molar Não é tão complexo assim Pode parecer se você estiver no início desse estudo Mas você acostuma uma coisa bem tranquila na química Então olha só A gente está procurando a massa A gente descobriu a massa molar Que é igual a 40 gramas por mol O que mais a gente sabe daí? A gente sabe o volume A gente quer preparar um volume de 5 litros O litro é a unidade de volume Então o nosso volume de 5 litros E uma solução molar O que seria isso? É uma solução de concentração Ou a molaridade dela é igual a 0,1 Ou concentração molar E a unidade de medida desse molar é mol por litro Então a gente tem aqui Molaridade A gente tem um volume Temos uma massa molar Temos uma massa que estamos procurando O que a gente precisa aqui É de uma fórmula para ajudar a gente a fazer esse cálculo E essa fórmula existe A fórmula é a fórmula da molaridade Que diz que molaridade é igual a massa sobre a massa molar Vezes o nosso volume Eu tenho todos esses dados que eu vou colocar aqui Uma bolinha em verde Eu tenho a massa molar Eu tenho o volume Eu tenho a molaridade Então a única coisa que eu não tenho é a massa O que eu vou fazer? Eu vou pegar todo mundo que eu tenho E vou jogar lá para o outro lado da equação Assim eu deixo a massa isolada de um lado da equação E eu vou ter o seguinte Que a molaridade vezes a massa molar Vezes o volume Vão ser iguais a nossa massa Então a molaridade que é de 0,1 mol por litro Multiplicado pela nossa massa molar Que é de 40 gramas por mol Multiplicado por nosso volume Que é igual a 5 litros Tudo isso daí tem que ser igual a nossa massa Olha só o que vai acontecer 0,1 vai multiplicar com 40 Que vai dar 4 né Então eu vou ter aqui 4 Mol vai cortar com mol Vai ficar gramas E o litro apenas Ah mas eu já vou cortar todas as unidades O litro aqui também vai cortar com o litro ali ó Lá do 5 Depois que eu fizer 0,1 vezes 40 Que dá 4 Eu vou pegar o 4 e vou multiplicar por 5 Que vai dar 20 Então eu já vou colocar a resposta final aqui Que vai ser 20 gramas Observem que a única unidade que sobrou foi o grama Que é justamente a unidade que a gente usa para a massa É 20 gramas que é igual a nossa massa Ou você pode inverter também a equação Dá na mesma Massa é igual a 20 gramas Belezinha? Então a gente descobriu a massa de quem? A massa de NaOH Que a gente precisa Para fazer essa solução Beleza? Bem tranquilo o exercício né? A gente só precisava conhecer essa fórmula A partir da fórmula A gente conseguiu fazer esses cálculos aí Tranquilamente Espero que vocês tenham gostado Da resolução deste exercício de química Se vocês gostaram Não esqueçam de deixar um like nesse vídeo E de compartilhá-lo em suas redes sociais Para que seus amigos também possam conhecer o canal Estuda Mais Se inscrevam aqui em nosso canal no YouTube E depois ativem aquele sininho de notificações Para que vocês possam receber as notificações Assim que saírem vídeos novos aqui no canal Beleza? Um forte abraço pessoal A gente vai se ver numa próxima habitual A gente vai se ver numa próxima habitual